Tarampo, uma doença altamente contagiosa está de volta. Casos já foram registrados em alguns estados. Tudo isso porque muita gente está deixando de vacinar os filhos. A Helena tem seis meses e está com a carteirinha de vacinação em dia. A mãe Juliana sabe da importância em trazer a filha para tomar a vacina tríplice viral. A gente tem que proteger, né? De tudo que for possível a gente tem que trazer. Ela está chorando aí, mas é um chorinho do bem. É verdade, dá uma dozinha, mas a gente tem que aguentar firme. O Brasil erradicou o sarampo em 2016, mas novos casos foram registrados no norte do país. São dois surtos, em Rondônia e no Amazonas. Quatro casos também foram registrados no Rio de Janeiro e estão sob investigação. Também existem notificações no Rio Grande do Sul. No Paraná, não foram registradas suspeitas da doença até agora. É uma vacina bastante segura. Você vê que é uma vacina que é do nosso calendário vacinal já há bastante tempo. Ela é indicada aos 12 e aos 15 meses. É indicada como tríplice viral e também como a tetraviral. E é uma vacina com pouquíssimos efeitos colaterais. Às vezes a criança tem um pouquinho de febre no dia que aplica, um pouquinho de dor no local da aplicação. E muito dificilmente vai passar disso. Então é uma vacina que a gente indica para toda a população. Crianças, obrigatoriamente, vão tomar essa vacina. Pessoas de até os 29 anos têm que atualizar a carteirinha com duas doses. E quem tem até 49 anos tem que atualizar a carteirinha com pelo menos uma dose. A vacina contra o sarampo pode ser aplicada também em adultos. Traga, venha munido dessa carteirinha vacinal e vai ser orientado da necessidade ou não da realização dessa vacina. A primeira dose da vacina contra o sarampo é tomada nos primeiros meses de vida. Mas muita gente não lembra se tomou a vacina na infância. Por isso, a recomendação da Secretaria de Saúde é que, em caso de dúvida, as pessoas podem tomar novamente a vacina. Façam atualização das suas vacinas. É uma doença grave, que é altamente contagiosa. Então a gente pede que os pais tenham esse carinho por seus filhos. No entanto, existem grupos anti-vacinação que vêm ganhando força. Pais que acreditam que a vacina tem efeitos colaterais. Por conta desses movimentos, algumas doenças que já estavam sob controle voltam a ser registradas no Brasil. E com a chegada dos imigrantes da Venezuela, por causa da crise humanitária, do governo comunista de lá, várias crianças que também não eram vacinadas, a doença começou a circular lá, essas crianças vieram para o Brasil e, no contato com as crianças brasileiras, essas crianças começaram a apresentar sarampo. Olha, gente, para vocês verem como o comportamento nosso influencia em mudanças.